Você sabe o que é um filho de Belial? Um reprovado? Você sabe o que é um filho de Satanás? Um trabalhador de iniquidade? Falso irmão ou irmã? Falso profeta? Falso apóstolo? Então, o meu tema desse vídeo é falar sobre essa resposta. É falar desse assunto que eu já venho trazendo no canal há bastante tempo, só de uma maneira mais resumida. E uma dica muito boa que eu aprendi quando eu quero saber uma palavra da Bíblia, eu quero saber uma definição de alguma palavra que a gente não tem tanto uso nos dias de hoje é ir para a primeira menção que aquela palavra ocorre na Bíblia. E a gente vai poder ter uma definição muito boa dela. Então, a palavra reprovado ou reprovada, nesse sentido, a gente pode encontrar pela primeira vez em Jeremias, no capítulo 6. Então, a gente pode ir aqui para Jeremias, capítulo 6, começando no versículo 26. Ó filha do meu povo, sinte-te de pano de saco e revolve-te em cinzas. Faz-te pranto da mesma maneira que por um filho único, a mais amarga lamentação, pois o saqueador virá de repente sobre nós. Eu tenho te colocado por uma torre e uma fortificação no meio do meu povo, para que tu possa saber e testar os seus caminhos. Todos eles são os mais rebeldes e andam com difamadores. Eles são bronze e ferro. Eles são todos corruptores. O fole está queimado. O chumbo foi consumido pelo fogo. O fundidor derrete em vão, pois os perversos não são arrancados. Prata reprovada, os homens os chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Então, o que quer dizer um reprovado? É alguém que o Senhor rejeitou. E a gente pode aqui fazer uma pequena leitura e falar, nossa, mas Deus, isso é porque Deus predestinou essas pessoas para ir para o inferno? É porque Deus obrigou essas pessoas, sem nenhuma chance de escolha, a não irem para o céu? A gente pode ir para 2 Pedro. 2 Pedro. Fazer leitura aqui no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A gente pode ir também para 1 Timóteo, aqui no capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A gente pode ir ainda para 1 Timóteo 4 e ir aqui para o versículo 9. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Então, Deus é o Salvador de todos os homens. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que acreditam. Deus quer que todos vão para o céu. Isso é bem claro aqui. A gente não está falando de algo calvinista. Eu não estou falando de predestinação. A pessoa foi predestinada a ser um reprovado. A pessoa foi predestinada a ir para o inferno. Um reprovado é uma pessoa que, tendo a oportunidade de ser salvo, tendo a oportunidade de escolher acreditar em Deus, ela o rejeitou. E o rejeitou. E o rejeitou. E o rejeitou. A Bíblia diz em Tiago, Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. E também o contrário é verdade. Quando a gente tem uma pessoa que se endurece para a palavra de Deus, se endurece, rejeita, rejeita a palavra de Deus, chega um momento que Deus também rejeita esta pessoa. Um exemplo de um reprovado que a gente tem na Bíblia é faraó. Então, a gente vê o quê? Que Moisés, mesmo fazendo todos aqueles milagres, ele ainda assim não acreditava. E por um tempo é até interessante a gente ver que mesmo no início Deus falando que iria endurecer o coração de faraó, é claro que Deus não está preso ao tempo, Deus sabe passado, presente e futuro. Ele fala que ele irá endurecer o coração de faraó porque ele sabe que faraó não irá deixar o povo vir se não for com mão forte, se não for com todos esses milagres, com todas essas pragas. E a gente vê que quando Moisés vai falar para deixar o povo vir, o faraó endurece o coração. O faraó fala, Quem é o Senhor? Vocês estão inventando coisas vãs, vamos aumentar aqui a carga, vamos aumentar o trabalho de vocês, porque o povo está ocioso. E a gente vê também que constantemente o faraó endurece o coração, endurece o coração, endurece o coração. Aí chega o momento que Deus começa a endurecer o coração de faraó. E aí, nesse momento, que a gente pode ver a reprovação. A partir do momento que chega aqui, a pessoa nega tanto a Deus, se endurece tanto a Deus, que Deus também endurece o coração dela. E aí, acabou. Não tem mais oportunidade da pessoa ser salva. Quando que a gente vê isso acontecendo na Bíblia? Eu vou dar aqui alguns breves exemplos. É o que a gente tem com os filhos de Belial, como a gente tem, por exemplo, os filhos de Eli, que não conheciam a Deus, mesmo sendo sacerdotes, trabalhando no ofício do tabernáculo, não conheciam a Deus. Eram filhos de Belial. O que é Belial? Sinônimo de Satanás. É um dos nomes de Satanás. A gente tem também, com o exemplo, falsos profetas, pessoas que sabendo o verdadeiro evangelho, sabendo que a Bíblia diz, corrompem a palavra de Deus, adicionam ou remove. Pessoas que tomaram, que vão tomar a marca da besta, a marca da besta ainda não chegou. Então, pessoas que no momento futuro vão tomar a marca da besta são também reprovados. A gente tem os falsos irmãos e irmãs, pessoas que se introduzem secretamente na igreja para espiar a nossa liberdade, que é a incrisse de Jesus. E a gente tem também o exemplo dos sodomitas, que é o quê? O homossexual. A Bíblia também o caracteriza como reprovado. Então, a chave para entender o reprovado é uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer a Deus, teve a oportunidade de ser salvo, sabe que Deus é real, mas escolheu o negar, e não só o negar, mas também o odiar. Vamos aqui fazer mais algumas leituras sobre os reprovados. Podemos ir para Romanos, capítulo 1, indispensável na hora de se entender quem é um reprovado. E eu vou fazer um vídeo específico, olha, isso aqui, dentro dos reprovados, a gente tem os falsos profetas, dentro dos sodomitas, é um tipo de reprovado. Então, aqui eu estou dando uma definição geral, mas futuramente eu vou estar entrando nas categorias de reprovados. Um sodomita não é obrigatoriamente um falso profeta, mas ambos são reprovados. Então, a gente pode ir para Romanos, capítulo 1, ir para aqui, para o versículo 18, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Então, a gente tem esses homens aqui que detêm a verdade, que detêm o evangelho, que sabem o que a Bíblia diz, mas ainda o retém em injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Os reprovados não têm desculpa. Nossa, eu não sabia que Deus existia, eu não sabia que Deus era real. Como você odeia algo que você não sabe que é real? Então, eles têm essa consciência, eles não têm desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o reprovado é uma pessoa que, tendo conhecido a Deus, sabendo que Deus é real, não glorificou como Deus, mas endureceu o seu coração, se tornou vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou a imundice, por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Então aqui, a gente tem uma grande, com grande extensão, Romanos 1, com grande clareza, fala sobre o reprovado, especialmente dos sodomitas, e tomando em conta a questão do tempo, aqui eu só vou dar uma definição mais geral, eu vou entrar com profundidade quando estiver falando de sodomitas, neste capítulo 1, mas o versículo que eu gostaria de focar também aqui, é o versículo 28, e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Falando aqui de sodomia, de homossexualidade, então o que a gente tem associado com reprovados? Quais são as palavras-chave? Mente corrupta e coração descurecido. Então essas pessoas, elas têm dois enormes problemas, aqui e aqui, problemas espirituais, coração descurecido, enurecido a palavra de Deus. Uma mente corrupta, pessoas que odeiam a Deus. Podemos ir também para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Os reprovados sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É impossível eles serem salvos, porque eles são reprovados quanto à fé. Eles sabem a verdade, mas eles escolhem odiar a Deus, eles escolhem rejeitar a Deus. Essas pessoas não vão ser salvas. Essas pessoas não vão acreditar. Elas escolheram, de livre-arbítrio, odiar a Deus. Odiar, odiar, negar, resistir, endurecer ao ponto que não tem mais volta. Isso é um conceito que parece muito estranho para muitas pessoas. Nossa, mas todo mundo tem uma chance. O ponto final é somente depois da morte. Mas a gente não vê que a Bíblia diz que aquele que blasfemar o Espírito Santo não terá perdão nem nessa vida nem na próxima? A gente não vê que a Bíblia diz que aqueles que tomarem a marca da besta vão sofrer dia e noite no fogo do inferno? Então, há momentos em que a pessoa se torna um zumbi, realmente um morto, que enquanto anda, essa pessoa já vai direto para o inferno. Assim como se tornar um filho de Deus, ser salvo é algo que não muda, é algo permanente, é algo eterno, se tornar um filho de Belial também é. Se tornar um reprovado também é. É uma constante. Duas certezas absolutas nessa vida. Que uma pessoa salva vai para o céu, que um filho de Deus vai para o céu, que um filho da luz vai para o céu, e que um reprovado, que um filho de Satanás, que um filho de Belial, que um trabalhador da iniquidade vai direto para o inferno. Então, só mais aqui alguns versículos brevemente para ler antes de encerrar aqui. Tito, capítulo 1, versículo 16. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles não são somente reprovados, eles são reprovados a toda boa obra. E são pessoas que às vezes vão se introduzir dentro da igreja. São pessoas que vão dizer que são cristãos algumas vezes. A gente tem falsos irmãos e irmãs. Judas, escariotes, era justamente isso. Uma pessoa que estava o quê? Se camuflando no meio da igreja, no meio da congregação. Porém, eles negam a Deus. Como? Pregando um falso evangelho. Agindo de uma maneira que a Bíblia diz que um reprovado agiria, por exemplo, Sodomita entra na igreja. Não, eu acredito em Deus, mas a Bíblia diz que você é um reprovado. Então, eles dizem que conhecem a Deus, mas com as próprias ações os negam. Ou negam. Então, a gente pode ir também para primeiro, primeiro corêntisão, segundo corêntis, onde a gente vai encerrar as primeiras partes, introdução sobre o que é um reprovado, o que é um filho de Belial. Segundo corêntios, versículo 5, capítulo 13. Então, no capítulo 3 aqui, começando no versículo 5, de segundo corêntios, examinaivos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Então, aqui a gente vê uma comparação até muito interessante também, que se a gente está na fé, se a gente está em Cristo Jesus, se a gente acredita em Jesus Cristo, Jesus Cristo está em nós, a gente não é reprovado, a gente não é filho de Belial. Agora, um filho de Belial, ele tem fé? O que a gente viu em segundo Timóteo 3? Reprovados, quanto à fé, reprovados, quanto à fé, eles têm a mente corrupta, o coração desconecido, de total livre-arbítrio. Essas pessoas não vão ser salvas. Então, esses são os temas essenciais para se entender de um filho de Belial. A gente tem vários tipos, nem todos são iguais, mas todos, filhos de Belial, trabalhadores de iniquidade, eles são todos o quê? Reprovados. Eles vão direto para o inferno. Então, eu gostaria de encerrar o vídeo por aqui, esse vídeo introdutório. Muito obrigado a todos que assistiram. E lembre-se, quando a gente quer aprender algo sobre a Bíblia, algo dentro da Bíblia, a gente tem que fazer o quê? Comparar versículo com versículo, especialmente palavras-chave, então a gente vai aprender informações extremamente essenciais. Que Deus abençoe vocês e até mais.